E provoca imensa dor Meu Deus, mas eu acho que já fecharam Ah, não, mas vamos abrir O que você mais queria essa noite dar a dançar? Mas... Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar E surpresa agradável O carro quebrou aqui perto Foi apaiado surpresa pela chuva Olha, eu já estava fechando Mas o senhor aqui manda Muito obrigado E aí 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 Eu tenho que ir embora Mas não tem como Chovendo lá fora O carro quebrado O telefone não funciona E aí 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 Parece até que a gente dança A vida inteira A vida inteira E se você soubesse Há quantos anos eu não danço Mas você dança Admirávelmente bem Ah, é? Sabe de uma coisa, uma vez? Não, eu não vou contar, não Ah, mais um segredo Conta sim Só se você jurar que você não vai rir Juro Uma vez eu me candidatei ao título De rainha do mambo Ah, você jurou Ah, foi, desculpa Ah, foi, desculpa Ah, foi, desculpa Ah, foi, desculpa